Se recupera bem o idoso de 69 anos que foi atingido por um raio ontem em Martinópolis. O caso dele reacende a discussão sobre o que fazer para evitar ser atingido por raios durante uma tempestade. O repórter Rubens Nakato foi atrás de orientações para a gente. A Sandra é filha do idoso de 69 anos que está internado no hospital regional, vítima de um raio. O pai dela estava trabalhando na roça quando foi atingido. O idoso sofreu queimaduras pelo corpo e, de acordo com o último boletim médico, não consegue movimentar as pernas. A Sandra disse que ouviu dos bombeiros que o acidente só não foi pior porque o pai usava botas de borracha. A irmã dela prestou os primeiros socorros. Ele estava desacordado, tinha perdido sentido, ela tentou chamar ele, ele não respondia, aí ela lembrou de puxar a língua. Aí, com muito custo, ela conseguiu puxar a língua, ele voltou à respiração e ela continuou com massagem cardíaca, ligou para o bombeiro. O bombeiro foi dando mais instruções até a chegada do bombeiro. Foi um susto muito grande, um susto muito grande porque você não imagina que isso vai acontecer, né? E foi uma coisa assim inesperada. Casos assim podem acontecer isoladamente o ano inteiro. Mas chega agora, nessa estação, o verão, a incidência de raios aumenta. Com o excesso de calor e umidade, a evaporação é maior. Daí as nuvens ficam assim, carregadas. Sinal de perigo. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, buscar abrigo é fundamental. Mas atenção, não é qualquer lugar que serve de proteção. A principal situação é evitar locais abertos. Até por isso, os agricultores, os trabalhadores rurais, têm mais propensão a ser atingidos por esses acidentes. Porque eles geralmente estão em campo aberto. Na cidade, viu o tempo formando, as nuvens sendo carregadas, procura se abrigar, ficar dentro de casa e evitar sair. Em locais abertos, evitar ficar próximo de árvores isoladas, de estruturas mais altas, como postes, linhas de condução de eletricidade. Evitar carregar objetos metálicos longos. Quando uma pessoa é atingida por um raio, a chance de sobrevivência é muito pequena. Mas se a descarga elétrica não atingir órgãos vitais, o socorro imediato pode salvar a vítima. Constatando lá uma parada cardíaca ou respiratória, tomar as atitudes de liberação de vias aéreas e iniciar o procedimento de reanimação o mais rápido possível, acionando a equipe do Corpo de Bombeiros para chegar o mais rápido possível até o local. Então, vamos lá.